Música Viu, viu, viu Guilherme é quem aqui? Sou eu Eu conversei no telefone mais cedo E tinha marcado de vir ver a casa Aqui, a casa tá à venda, né Só um pouquinho Só um pouquinho É Mike Eu vi a casa lá no anúncio Só um pouquinho, Mike Só um pouquinho O rapaz Tá tendo algum equívoco aqui Porque o rapaz que falou comigo Ele transparecia ser outra pessoa E eu adicionei o contato Eu peço desculpa, seu Roberto Não, não, não é eu mesmo Sim, eu vi a casa Tem quatro quartos Tem piscina Sim, sim, a casa é linda Só que eu acho que não é do seu padrão Essa casa aqui, amigo Acho que você tá confundindo as coisas Não, cara Deixa ele falar Não faça isso, Guilherme Não, então É que eu vi a casa lá E eu vi que a casa, meu É do jeito que tipo assim Que eu sempre sonhei, sabe Certo E eu quero comprar a casa pra mim agora E eu vi essa casa Não foi com você que eu falei no telefone? Eu acho que foi comigo É o Mike, não é? Isso, isso, né? Então a gente marcou quatro horas, não foi? Sim, sim, você tá um pouquinho atrasado Mas tudo bem Sim, é porque eu vinha a pé, entendeu? Tudo bem Tudo bem Mas é que eu tô na internet Então, é que assim Eu vi a casa que eu tava vendo Eu só queria ver a casa E se eu gostar Eu acabo talvez comprando Roberto, pra sua segurança Eu peço que o senhor não abra o portão Não caia nesse erro Só um minutinho Isso aqui tem cara de um 7-1 Ele sabe o seu nome, Guilherme Ele sabe o seu nome Não, eu acho que eu falei com ele A voz dele não é estranha Seu nome é Mike É Mike Eu vi a casa, eu gostei Eu só queria ver O meu sonho é ter uma casa Sim Sabe? Olha, Mike Eu já fui igual você, entendeu? Eu já fui morador de rua Já passei fome, entendeu? Eu tô vendendo essa casa agora aí Porque tive uns perrengues assim, sabe? De família E eu tenho que vender ela então E eu tô vendo que você Você tem sangue, cara Você quer comprar essa casa? Eu vi a casa, eu quero comprar a casa Eu acho que você tem culpa Eu quero comprar muita casa Você não tem noção Meu sonho é ter uma casa A gente não pode fazer isso com as pessoas, cara Seu Roberto, eu trabalho com venda A sociedade é capitalista A gente não pode ser humanitário Tudo bem A gente fica com dó Mas fazer o que? Não tem condição de comprar a casa Cara, eu vou dar um voto Eu só quero ver a casa Eu quero ver a casa Eu queria comprar Mas, ó Faz o seguinte Eu tô atrapalhando aqui Não, mas não tá não Eu vou deixar Eu quero que eu deixe Eu tô incomodando, não tô? Não, não é questão de incomodar Não tá Tô incomodando Não, é questão de capital social Segura um pouquinho aqui que eu vou ouvir Então, cara Vamos comigo aqui Eu vou te mostrar Não, mas eu não quero incomodar Não, você vai, Mike Senhor Roberto, é por conta e risco, tá? É por conta e risco do senhor A partir de agora Guilherme, segura aqui Eu não quero incomodar, entendeu? Se eu estiver incomodando, deixa quieto Não, você não tá incomodando, vamos Eu vou fazer uma ligação Eu vou dar uma ligação É o que ele tá falando Eu sou mendigo Você é humano Se eu estiver incomodando aqui Vamos entrar, eu vou te mostrar a casa Mostra Vou te mostrar Não é assim que tá com as pessoas Guilherme, fica aqui Senhor Roberto Você vai me mostrar? Vou te mostrar, cara Pode entrar com as pessoas Caramba Não é assim que fala com as pessoas É grande aqui a garagem, né? Muito grande Cabe dois carros aqui Fica à vontade, tá? Vou te mostrar É por aqui mesmo que é? Entra? Caraca, a garagem aqui é Muito grande Pode entrar Fica à vontade, viu, mãe? Caraca, velho Aqui é a sala Entendeu? Um espaço Essa cozinha aqui Aonde? Você tem uma olhada Olha a cozinha Pra você fazer um café legal Aqui o espaço Pra você ficar com os seus amigos Se você tem dinheiro Pra comprar essa casa Eu vou te mostrar Porque eu confio em você Não, então, cara Eu só não quero incomodar Você não tá incomodando, mãe Eu só não quero incomodar O meu sonho é comprar minha casa As pessoas é Fazendo igual o Guilherme fez O meu corretor Eu tenho aqui Vou te mostrar aqui Esse jardim aqui De inveja É uma garagem linda Não acha lindo? Um jardim Não, bonito Grande, velho Aqui é maior Que minha última casa Grande, então Nossa, vem aqui Vamos subir aqui Eu vou te mostrar Aqui Era um cinema Aqui era um cinema Entendeu? Um cinema? Sim, um cinema Tipo do shopping? Tipo do shopping Você tá brincando? É, aí eu tive que Sério mesmo? Fechar ele sim Pode entrar? Pode entrar Dá uma olhada Pra você ver Aqui era um cinema Ficava aqui tudo certinho Mas eu tive que Infelizmente eu tive que tirar ele Porque aconteceu umas coisas assim Vou te mostrar aqui em cima Pode subir comigo aqui Que é o que? Poxa, mas eu gostei de você Viu, cara Gostou Eu já fui assim Igual você, entendeu? Agora eu tenho que vender Essa casa aqui Mas eu vou te mostrar Aqui são os quartos Entendeu? Tem esse quarto aqui Tem um quarto ali Olha esse banheiro aqui Mais Deixa eu te mostrar Esse banheiro aqui Nossa Pra você ver Olha esse banheiro aqui Fica à vontade Pra ficar dormindo É o seu sonho, né? Meu sonho Então Quando a gente tem um sonho A gente tem que lutar Por ele Entendeu? Tem que lutar Tem que lutar Deixa eu te mostrar Aqui pra você ver Aqui tem outros quartos Fica à vontade Pode entrar aqui, Michael Dá uma olhada aqui Você falou de Você tinha piscina Não tá, Michael Você tinha piscina, né? Nossa, bonita A vista tem Bonita, né? A universidade inteira Ó, aqui são 1500 metros De terreno E 500 construídos Entendeu? É uma casa grande De conforto mesmo Sim Você quer dar uma olhada Naquela piscina? Pode ser, cara Você me mostra? Pode, eu te mostro Nossa, muito bonita Pode você pegar uma olhada? Vamos lá Eu te mostro Mostra aí É só que tem que ser assim, cara Caraca A gente não sabe o que é No dia de amanhã, entendeu? Caraca, eu vou te mostrar Mostra aí Por aqui, ó Fazer você chegando na sua casa Descendo aqui, ó Fazendo churrasco Isso aqui de inverno aqui Parece um campo de futebol Bonito, né, cara? Mas é assim A gente tem que 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 Olha o espaço Pra não ficar com churrasco Você não tá morando aqui? Não, eu tô morando Eu tô vendendo ela Caraca, velho E eu vi que você Teve interesse mesmo Você conversou com o Guilherme Que é o meu Sim, ó Eu peço desculpa Nossa, que casa Aí vai dar uma imaginação, né Fazer as reflexões É? Entendi Muito bonito, velho Faz tempo que você botou daqui Eu vejo que tem algumas coisas Aqui, parece um bicho Uma semana, mais ou menos É? Olha, olha, hein, velho Opa Acho que é vontade, cara Olha, olha Olha, olha Olha, olha Muito doida, velho Caraca Eu achei legal a piscina, velho Gostou? É porque hoje tá meio corrido, né Senão eu ia pedir pra entrar na piscina Então Eu ia pedir pra entrar na piscina, sabe? A piscina é bem legal Guilherme, eu não quero te incomodar, entendeu? Eu queria só ver a casa aqui Você já viu a casa? Eu vi a casa Ele tem condição de comprar a casa Eu fiz o seu serviço, viu, Guilherme? Eu fiz o seu serviço Ele já fez TED Eu vou fazer o seguinte, Roberto Você tá confiando na palavra dele? Você pode esperar um pouquinho aqui Depois eu volto aqui Aqui na frente mesmo? Já eu venho? Posso, claro que eu posso Eu só vou ali, não, não Aqui perto, aqui Pra ver se eu consigo Ou não consigo pagar você pela casa Você tá pedindo quantos nela? Um milhão? Um milhão Um milhão É esse o valor do anúncio, né? Um milhão, né? Um milhão Um milhão Um milhão Senhor Roberto, você vai confiar na palavra desse cara? Você espera cinco minutos? Espero cinco minutos Cinco minutos Você pode esperar? Eu espero Eu espero Eu espero um pouquinho, só um pouquinho Eu juro, ó Eu tenho um dinheiro aqui, mas não é tudo Não, não precisa mostrar Tem algumas coisas minhas aqui Você vai confiar, seu Roberto Me dá cinco minutos? Cinco minutos? Te dou cinco minutos, pode ir Beleza Cara, você é muito humilde Pega minha mão Você é filho de Deus também Você também Não, eu não quero pegar nesse problema Mas não tem problema Guilherme, você não trabalha mais comigo Seu Roberto A partir dessa ação que você fez Você não trabalha mais comigo Seu Roberto, eu cuido das suas finanças Como se fossem minhas De alfavílica que a gente tinha lá Entendeu? Seu Roberto, a gente vive Uma sociedade capitalista Cara, eu não quero gerar confusão pra vocês Eu só quero ver a casa Mas assim Já vi a casa Como você faz isso com uma pessoa, Guilherme? Você tem que ser mais humilde Ô, senhor Roberto Me dá cinco minutos Cinco minutos eu volto aqui Pode ir, cinco minutos Já eu venho Já eu venho Rapidinho Pode ir É rapidinho Galera, vocês viram como foi o tratamento do corretor? Mano, foi muito ruim, tá ligado? Foi horrível E vou falar a verdade pra vocês, mano Eu vou comprar essa casa aí Eu vou voltar ali, né? Só que a gente vai de corvetão, mano A gente vai de corvetão E eu quero dar uma lição nesse corretor Porque, mano A forma que ele me tratou Eu acho que eu não desejo Que ninguém seja tratado desse jeito, entendeu? Ainda mais só porque Tipo assim Só porque eu tô com o cabelo desse jeito Tô acabado Tô aqui de Saco aqui de lixo, tá ligado? É Vou dar uma lição nesse corretor Hoje é o dia dele Hoje é o dia dele aprender A ser humilde Então que vamos Chegar lá agora Que a gente vai ver Tira Voltei, Roberto Caraca, velho Fui ele pegar Liberar ali a conta bancária Curtiu? Essa é a minha nave, irmão Cara, tu é muito humilde Tu é muito humilde Vou falar a verdade pra você Agora eu preciso tirar a máscara aqui Entendeu? Eu coloquei a máscara aqui Porque eu coloquei lente de dente Nesses tempos Ela tá meio branca, né? Seu dente branco desse jeito, sim? Não, né? Deve estar amarelo De café, de cigarro Mas enfim Não tem problema também Eu não sou da mesma live Eu não vou te tratar igual Cara Tu é foda Cara, você é foda Vamos fazer o seguinte Me passa ali os seus dados Como que a gente vai fazer Eu vou pagar em dinheiro, tá? Não vou financiar Então vai ser bem tranquilo Vai ser bem tranquilo Acho que até amanhã Já tá tudo na conta Porque agora como é quatro O banco já fechou, né? Mas vamos fechar o negócio Posso colocar o carro na garagem Aqui pra nós fechar o negócio? Aí se você puder Você já andou com o carro desse aqui, Guilherme? Você já andou com o carro desse aqui? Deixa eu cuidar dos negócios de vocês Não é assim, Guilherme Não é assim Você já andou no carro desse aqui? Você discriminou ele, Guilherme? Não, eu errei Ele vai andar Olha o carro que ele anda, Guilherme Eu errei Realmente lindo o carro Você arrumadinho desse jeito Não anda com o carro daquele ali Tá vendo como é que é? A gente não pode fazer isso É, irmão, a vida é assim, velho Você destrata pela roupa Sendo que tem gente que pode destratar Por muito menos Muito mais E nem faz isso Então, toma de lição pra você A casa é sua Ainda não Mas se você pedir pro senhor Guilherme Não participar Não, ele não vai Beleza? Tudo bem, eu me retiro Eu te falei pra você Eu te trabalho mais comigo Tá vendo? Beleza, deixa eu guardar aqui Vou guardar aqui 20 anos de trabalho Pode entrar mais Colocar aqui? Não, mas você é desumilde Entendeu? Desumilde Você é desumilde Mike, você é desumilde Não sei se foi tão equívoco assim, sabe? Porque, cara, deu tempo de Eu praticamente desisti E tal E o Roberto confiou em mim Ele até me esperou aqui Dependendo de você Você não ia me esperar Vamos guardar aqui Vamos resolver isso Pera aí Agora Tchau, Guilherme Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Bom, agora é isso Mas antes do Guilherme Eu só queria falar uma coisa Não, Mike Vai lá atrás da árvore Tem um cara filmando Eu faço vídeo pro YouTube Entendeu? E se você autorizar Eu vou postar O Guilherme vai ter que passar Essa vergonha pra milhões de pessoas Você fez vídeo, Mike? Sim, eu tava gravando tudo Tudo que você gravou Sua família vai ver Seus conhecidos vai ver E todo mundo vai saber O jeito que você é de verdade Não trata alguém assim Leva pra vida isso Tá? Leva pra vida isso Não posso te defender Não posso te defender É porque você errou Eu errei com você Eu peço que você errou Vamos resolver? Vamos resolver? Então vamos Vamos, vamos Essa aqui é a chave? É Ah, legal Então vamos Mas segura por enquanto Até eu pagar, né? Até eu pagar Qual que é? A conta? Vamos lá Vamos lá Vamos precisar aqui do sonho Sinta a vontade Nossa senhora Não acredito nisso, velho Galera Tô muito feliz Já tamo aqui Em outro dia Eu confesso pra vocês Que eu demorei um pouquinho Pra comprar a casa Eu falei pro proprietário Que a gente ia acertar no dia Mas eu não acertei Eu fui atrás de outras casas Pra comprar E eu cheguei na conclusão Que essa daqui Era a casa exata pra mim Mano Vai vir uma novidade Através dessa casa Muito grande Coisas que eu vou ter que fazer Tudo hoje, tá ligado? Porque vai ser uma surpresa Assim pra vocês Muito grande E uma surpresa Que pra mim também É algo muito especial No próximo vídeo Eu quero mostrar a casa Pra vocês Finalmente Eu comprei a minha mansão Mano Queria agradecer a Deus A vocês que acompanham Meu canal E eu quero passar uma visão Pra vocês De nunca desistir Dos seus sonhos Eu sempre sonhei Em comprar uma casa Pra mim Em ter um cantinho E mano Deu certo Consegui Comprei a minha Própria mansão Os planos Pra essa casa Aqui São enormes Tá ligado? Vocês não tem noção Do tamanho do plano Que eu tenho Pra essa casa Eu tenho certeza Que vai acabar bugando Muita gente Alguns vão criticar Outros não vão Outros vão me apoiar Mas eu tenho certeza Que cada um aqui Sabe o que é o melhor Pra si mesmo Não é verdade? Mano Tô muito feliz Não tenho nem o que eu falar Eu não consigo expressar Toda a minha felicidade Que eu tô sentindo Nesse momento Através desse vídeo Mas no próximo vídeo Eu quero mostrar pra vocês Cada cantinho da casa Cada pedacinho dela Cada detalhe E também Vou falar O que que eu vou aprontar O que que vai mudar Aqui no canal Porque mano Vai mudar muita coisa Aqui no canal Daqui pra frente Então eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bom Se inscreve aqui no canal Pra você não perder O que tá por vir Deixa o sininho ativado Porque as novidades Que tão por vir Vão ser pancadas E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Demais Bom Eu indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até amanhã É nóis Valeu E fui